O nosso agradecimento a todos os colegas, agradecer à sociedade pelo empenho, pela relação que tem com a Ematera, então para nós é um motivo de orgulho e satisfação estar aqui. Quero nesse momento de final do ano, que nós tenhamos então um Natal e um ano novo repleto de alegrias, com muito cuidado, com muita cautela, que nós estamos atravessando o final dessa travessia, desse momento de dificuldades, mas então que nós tenhamos toda a cautela, a precaução que nós tivemos durante o ano e continuamos nesse período e tenhamos então todos um Feliz Natal e um excelente 2021. Grande abraço e felicidade a todos. Sabe aquele chapéu de palha tradicional do homem do campo? Quem usa para as atividades diárias da lida do campo afirma que não há melhor. Hoje você vai conhecer uma produtora do município de Almirante Itamandaré do Sul, que mantém a tradição da família de fabricar os seus próprios chapéus. Vamos acompanhar desde a colheita do trigo até a confecção do chapéu de palha. Vamos ver? Nós estamos aqui com a dona Maria Bernardi, acompanhando então o corte do trigo para a produção do chapéu de palha de trigo. O chapéu de palha de trigo, né dona Maria, é um chapéu bem mais forte? Ele é forte, dura tempo, porque ele pode até molhar, daí dura. Esses outros são uma palha fraca, não dura nada. Isso, então por isso que é importante a gente manter essa tradição de colher o trigo e de fazer esse chapéu pelo menos para a própria família, para que a gente possa ter um chapéu melhor para utilizar durante o ano nas atividades, né? E daí também a gente pode fazer a aba grande do tamanho que quiser, daí se a pessoa quer uma aba mais grande, uma aba menor, ele faz o tamanho que quiser. Para fazer o chapéu, dona Maria, quanto de trigo a gente precisa colher? Porque depois tem que limpar a palha, assim, tem que ir escolhendo, vamos supor, aqui as mais bonitas, porque essa é a mais bonita do meio, daí não, e daí tem que tirar toda essa parte, a gente quebra aqui no nozinho, se não é muito verde, ainda não sabe. Quebra só aqui no nozinho, daí aproveita esse pedaço, mas depois de limpa, toda limpa, um fecha assim, depois da palha pronta, dá um chapéu. Um fecha assim? É, mas depois de limpa. Estamos aqui com a dona Maria Bernardi, para ensinar o passo a passo do chapéu de palha de trigo. Como você faz, então, para limpar a palha de trigo, dona Maria? Assim a gente quebra no primeiro nozinho aqui, puxa, daí sai a palha e fica essa parte aqui. Tem que ser palha seca para quebrar aqui, ó, nozinho. Qual o próximo passo? Cortar aqui, cortar aqui, essa parte, a gente aproveita essa parte. O próximo passo é começar a fazer a trança, daí vai sete palhas. A gente pega assim, vai dobrando ela, primeira, não deixar as pontas todas do mesmo comprimento, porque senão termina tudo junto depois. Seis. Vai dobrando assim, sempre passando a uma, por baixo de uma e por cima de duas. Assim, passa por baixo de uma, por cima de duas. Sempre a mesma. Faz devagar. Por baixo de uma, por cima de duas. E uma a cada lado, sempre. Importante, né, dona Maria, que essa palha esteja molhada. Quanto tempo ela precisa ficar na água? Ah, isso não precisa muito, 15 minutos, meia hora, dependendo se a palha é muito seca. Tenho cuidado de pegar a trança pelo lado avesso e embaixo, onde é que é cortado os biquinhos aqui embaixo. Só aqui em cima vai ficar pelo avesso. Daí dobra assim, dá uma giradinha assim. Vai começar a costurar. Essa costura, né, é feita artesanalmente, né? E com quem que a senhora aprendeu a fazer, então, essa trança, a fazer os chapéus? Com a minha mãe. Às vezes, de menina, a gente ajudava, porque a mãe não vencia a fazer sozinha. Isso daí, pra fazer oito chapéus, precisava muitas mãos pra costurar, né? O pior é traçar. E que precisam várias mãos pra colaborar e fazer essa peça, né, do chapéu de trigo. Sempre aqui tem que cuidar de girar, pra não... ela não pode ficar muito amontoada aqui. Isto. Essa vai ser, então, a tampinha do chapéu. Do chapéu. Vai sair um mini chapéu. Então, pra fazer um chapéu assim pequeno, quantos metros de palha precisa? Uns dois a três metros. Fazer assim pra começar a descer. Virar, então, a trança? É, tem que ir virando assim, pra ela... Dar um formato de... Do chapéu, né? Do chapéu. E esse chapéu, então, vai durar quanto tempo? Isso dependendo do cuidado da pessoa. Porque se tu usa, não usa na chuva, assim... Daí ele dura bem mais. Começa a usar sempre na chuva, daí ele vai... Mufando, vai prequeando, daí quebra mais fácil a palha. Mas não pode durar um ano, a dois. Continuando, quantas voltas agora a senhora já fez ali? Nesse aqui tem cinco voltas, porque ele é pequenininho. Se é um chapéu maior, tem que fazer mais. Pra continuar, porque senão ele fica maior que o chapéu, mas tem que... Mais tiras tem que fazer. Aqui agora tem que ir largando pra começar a fazer a aba dele. Ah, daí vai juntando. É. Em cima, pra fazer a volta, pra fazer a curva do chapéu, né? Pra descer a cabeça, digamos assim, se puxava, se arredondava. E aqui justamente é ao contrário, né? Aqui tem que ir largando. 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 Pra dar uma pequena abinha ao redor, né? É, pra começar a aba dele. Com essa trança de palha de trigo, também dá pra fazer cestos e caixinhas, né, Dona Maria? Dá pra fazer outras. Vocês tinham o costume de fazer outros objetos? Nós fazíamos cestas de palha. A gente, italiano, dizia exporta a cesta de palha. Olha, eu ainda tenho uma, tá bem velhinha, mas ainda eu tenho uma. Vamos fazer o acabamento aqui sempre, cuidando o lado que começou. Começa aqui, daí tem que acabar aqui, porque senão aqui fica uma tira mais estreita e aqui uma mais larga. Então, aqui a gente vai costurando. E assim, nós terminamos o nosso trabalho das palhas de trigo, fazendo então o chapéu de palha de trigo. Dona Maria, mostre-nos como ficou o chapéu. Esse é o mini chapéu que eu fiz hoje, bem pequenininho, né, e tem que fazer maior. Esse aqui é pra uma pessoa adulta usar. Essa é a minha, a cesta, que é antiga, mas ainda eu tenho ela. Vou segurar ela pra recordação. E veja a seguir a ovinocultura e o artesanato em lã ovina. Uma das relíquias culturais da região das missões. E nós vamos ver como fazer uma árvore de Natal utilizando pinhas. Nós já voltamos. E nós vamos ver como fazer uma árvore de Natal utilizando pinhas. E nós vamos ver como fazer uma árvore de Natal utilizando pinhas. E nós vamos ver como fazer uma árvore de Natal utilizando pinhas. E nós vamos ver como fazer uma árvore de Natal utilizando pinhas. E nós vamos ver como fazer uma árvore de Natal utilizando pinhas. E nós vamos ver como fazer uma árvore de Natal utilizando pinhas. E nós vamos ver como fazer uma árvore de Natal utilizando pinhas. E nós vamos ver como fazer uma árvore de Natal utilizando pinhas.